Olá meus amigos, sejam muitíssimo bem-vindos para mais um vídeo em nosso canal Hoje o paraíso para quem gosta de ônibus, reposição de peças, tem de carro e caminhão também O vídeo é longo, é só para quem gosta, não vou filmar com detalhe, mas algumas coisinhas O contato para quem desejar vale a pena, andei pesquisando aqui, nem precisa falar que viu no canal A intenção não é ganhar dinheiro, não fiz parceria, mas estou trazendo coisa boa para vocês, tá bom? Então Maringá, fica aqui Maringá, pertinho de Maringá, no Paraná, penso tanto de ônibus Alguns vão filmar com mais detalhe e outros não, só passando, vai ser um vídeo meio longo Então só quem gosta que vai ficar mesmo, tá bom? Olha aí, aqui estamos diante desse barco polo, nem todos eu vou entrar, vou fazer uns vídeos menores Depois com mais detalhes, aí tá, vende peça, vende com motor, outro sem motor, bancadona original Isso tem lugar demais moço, olha, tá aí o betelão, o original, carrão bacana mesmo Esse marco polo, será que passa por aqui, bora Tem que andar rápido porque tem carro demais aqui E aqui é o comecinho que eu vi no começo O forte é lá na frente e perto daquele barracão lá Motorização, tá aí já foi tirado Motor da máquina Tem tanque de combustível Deixa eu correr um pouquinho, fazer um exercício hoje com vocês aqui Só para não perder tempo Para quem procura peças de veículos originais, é veículos antigos Tá aí Olha aí mais um Esse aqui é mais um urbano Carrinho bacana Este daqui também, eu passei por ele, orei Orei original Isso daqui é difícil de encontrar, ó Aquelas lanternas ali, ó Estão intactas Deixa eu ver do lado de cá Tão pouquinha pintadinha de preto Que pintaram de preto a sua traseira de qualquer jeito Mas fácil de limpar, ó Não estão quebradas Para quem procura esses marco polo Isso aqui é difícil de encontrar Essas lanternas, meus amigos Só aqui, ó Estão originais, tá bom Nada quebrado Só esse de cá de dentro, tá quebrado De cima não Já tirou o motor Motorização traseira Mas o cardan tá ali Diferencial também no lugar Conjunto feito de mola, tá aí Pretão Carrinho bacana Tentar filmar um pouquinho da frente dele aqui Para vocês verem Para-brisa não tá quebrado Só tá riscado Um polimento tem lugar que resolve Volantão da máquina Tá aqui Esse aqui era o Mercedes Era o Mercedão Mercedes-Benz Era mesmo Aqui, ó Placa de identificação O Marco Polo Mercedes-Benz Brasil Já estira o motorhome lá para trás Já mudaram alguma coisa Olha aqui Gosta de originalidade Olha esse teto Olha isso Olha essa luz aqui Então para aqui Procura coisa aí Original Vai ajudar a repor aí Era um motorhome Fizeram um motorhome caseiro aqui Vamos para o próximo Vamos para o próximo Que tem muita coisa Não vai dar tempo de filmar tudo Mas os próximos vídeos Que vai vir aí vídeo menor Eu filmo com mais detalhe A maioria dos carros para vocês Tá bom? Olha aí Aqui é mais um Urbano Vidros Para quem procura carro original Tem um carro desse antigo Não encontra Peças originais Esse lugar pode ajudar vocês Olha Pensam tanto Que tem lá na frente Que nós vamos ver Deixa eu acelerar Vamos até Aquele Scania 113 ali Meus amigos Olha Olha o máquina aqui Olha Eu estou precisando Para exercício 113 Carjetinho do Scania Inteiro Isso aqui é difícil Encontrar Quebrado Trincado Então só uma que está boa Aqui E daria para usar Aberto Está lá Tiraram Toda a parte dos motores Eles arrancam O contato é aqui Para quem desejar Dar um pause no vídeo Vai diretamente Com o anunciante Tá bom? Vamos aqui acelerar Eu acho que deve estar fechado Vamos ver A mão está aberta Vamos ver Essa raridade Olha a porta onda Do Scania Esse daqui Eu fiz questão de entrar Que aqui Trata-se de raridade Meus amigos Esse Nielson É raridade Olha o volantão do Scania O volante está bom Para quem procura o volante Está bom Chave Limpador de para-brisa Chave de senta Também está bom Tudo no lugar certinho Lavanca de marcha Está aqui Parte de trás Tem até um banheiro Lá atrás Esse tempo Eu estava procurando O negócio que eu vi No banheiro Para colocar no meu Só que daí Eu como meu estilo motorhome Eu coloquei Aquela saboneteira De casa mesmo Procurei para achar E não encontrei Essa aqui Essa parte aqui Que quebrou do meu Aí Esse aqui tem Mas o meu Eu já resolvi Já coloquei Saboneteira de casa mesmo Está aí as bancadas 46 lugares 48 lugares Bancada original Vamos para aqui Procura Está aí Alguns de uma cor Outros de outra Mas o foco É rápido aqui A intenção É passar nos outros Mais bacana Que tem ali também Para filmar Alguma coisinha Para vocês verem E deixa do jeito Que encontrou Aí a frente Painel Vão do Nelson Grade dianteira Para brisa Para quem procura Passei aqui Procurando Estou procurando O par do G6 Do retrovisor do G6 Tive essa aqui Ia ser muito barato Achei muito barato As peças Que andei perguntando O valor aqui Mais assustadoramente Mais barato Do que muitos por aí Viaja um antigo ali Aqui Micro ônibus Eles vão desmontando A parte mecânica Ele leva lá Para o barracão Vou ver qual coisa Dá uma passadinha Lá para vocês verem Isso aqui é o caminhãozão Que busca Mais um Marco Polo Urbano Isso aqui tem cara De ser que era de circo Ou não Era não Está tudo original Por dentro O Polo Painel de instrumento Então para quem procura Uns carros Para peça Reposição De repente Ajuda aí Muitos dos amigos Que tal O 371 Como vocês Acreditam nisso O 371 Urbano Tem que ver Por dentro Isso aqui é raridade Olha aqui Rapaz Mercedes-Benz Será que esse carro Rodava leve Por ser urbano Leve demais Para o motor Desse O 371 Urbano Imagina Um motor Desse Um carro Desse Urbano Na época Era bom demais Aí no lugar Tudo certinho As peças Outra ali em cima Deixa eu correr Aqui um pouquinho Para não atrasar Eu nem vou cortar Esse vídeo O vídeo vai ser direto Pelo menos fazer exercício Faz tempo que eu não corro Faz tempo que eu não faço exercício Mais ônibus ali Aqui Tem de tudo Para quem quer ver carro Caminhão Tem um boiadeirão Pensa no caminhão Boiadeiro Já vamos ver Daqui a pouco Vamos passar por ele Não vou filmar tudo Tem muita coisa para lá Filmar algumas coisas Mais aí Para os amigos do canal Que acompanham Fecho de mola Vox Bus 1620 Está aí Painelzão de instrumento Logo do Vox A frente Mais um buscar aqui Urbano Com loja E do lado dele Um boiadeiro Vamos filmar Esse boiadeiro Passar em volta dele Para vocês verem Agora quem gosta De relíquia rodoviária Tem uns ali Que nós já estamos chegando Olha aí Rapaz Tankão Fala nisso Eu vou perguntar para ele Se ele tem tanque De plástico De 500 800 litros Olha o boiadeirão Rapaz Está aberto Olha isso Cara Moça Essa compra Vai desmontar Pensa no negócio Que por dentro Está bacana Consegue ver aí Deixa eu focar o vídeo Olha como está top Por dentro Soltou um pedacinho Do forro Climatizador Rapaz O boiadeirão Está caprichado Lógico Resta saber Como é que está A parte de motor Tudo isso Do caminhão Mas em si A estética Pneuzão bom Olha a frente Ali está o telefone Mas é aqui Só entrar em contato Com eles Caminhãozão Top mesmo Você vê que o negócio Vai parando E vai desmontando E acaba a vida útil Mesmo Mas isso aí Trabalha muito ainda Aqui está mais ônibus Pensa uma raridade lá Vamos chegar lá já Daqui a pouquinho Estou andando o máximo Que eu posso aqui Rápido Para não enrolar Porque às vezes Só passando um vídeo Desse Com um amigo Tem um carro desse Fala Ah eu preciso De uma peça Para aquele carro Tem um carro Igual aquele Falta tal peça E de repente A peça Está aqui meus amigos Olha aí Mais um Urbano Mercedes-Benz Caminhãozinho Outra raridade Fordinho V8 V8 Cara Olha o painel Vou filmar ali Para você ver o painel Desse carro Isso aqui é o tempo Que eles faziam coisa Para durar Já passou o tempo Olha Ford V8 Se tem um carro desse Procura só isso aqui Que já é raro E os caras são barateiros Aqui Volante Tentar focar o painel Só que está focando Legal Vai até 140 Ali marcando Temperatura embaixo Bateria Combustível Quilometragem Que painelzinho bacana Então quem está Restaurando alguma coisa Aí um veículo De repente Meus amigos Um negócio desse Pode ajudar vocês Não é o foco Mas tem aqui Carro baixo Olha o golzinho aí Olha quem procura O GL Volkswagen Peças para reposição Farolzinho Os dois Originalzinho No lugar Kombi também Daí a Kombi Corsinha Gol ali Com voz Antiguinha Daí a A guerreira Relíquia A das antigas Vamos lá Mais um pouco Olha os ônibus Que tem lá Raridade Ali tem um Paradiso 14 Só que lá Tem Tem um dono O cara Que está vendendo No particular Ele Eu deixei rapidinho Aqui Olha o que tem De peça Para caminhão Para carro Parque de chassi Parque de molejo Tem muita coisa Olha o Scania Esse aqui é o Buscar Buscarzão Scania No K113 A máquina Depois eu faço vídeo Com mais detalhe Para vocês dele Também Dessa raridade Lá na frente Micro ônibus Nelbus Aqui está Caio Viajo Marco Polo Viajão Depois faço vídeo Com mais detalhe Desse daqui Para vocês Tá bom Aqui está Caminhonete Caminhãozinho C60 Está aí Para quem procura Peças Mais peça De carro Ali em cima E eles São assustadoramente Barateiros Depois do vídeo Lá Vou dar um exemplo De uma peça Que eu perguntei Para vocês terem Uma ideia 20% 30% Mais barato Que estão vendendo Na internet Foi o que eles pediram Aqui Para vocês terem uma ideia E aqui está o contato Diretamente Com eles Caminhãozinho Aqui Vox Aí está bem Olha aí Para vocês verem Tem lá na frente Mais uma relíquia Filmar aquele lá Que ele tem que filmar Por dentro Está vendo lá Aquele monobloco Depois eu passo Filmar as peças Aqui no barracão Para vocês verem Tem muita coisa Boa Fala campeão Tudo bom Vamos ver aquele monobloco Lá meus amigos A gente volta no barracão E encerra ali Filmando Algumas coisas Para vocês verem Noventa e sete É porque colocava O negócio Noventa e sete Quando pagava O IPVA Licenciamento Lembra Olha aí Quem é que não gosta De ver raridade Veículo Como esse Isso aqui Fez história Era rodoviário De época Lanternas Já foram substituídas Trocadas Motorização Não está aí Foi tirada Era traseira Está aberta ali Vamos ver Essa raridade Por dentro O negócio está para cima Mas acho que dá para subir Para esse proveito Ali Aqui Olha o pistãozinho Faz barulho Quando abre ainda Aqui está Chegamos na máquina Eita E aí meu amigo Paulo Maçarico Chico Polia Da época de vocês Olha isso Rapaz Deixa eu dar uma descansada Que eu corri Enquanto a gente vai ver Volantão Meus amigos Olha Que caprichado O negócio Era top demais Ficha técnica Mercedes-Benz 44 Passageiros Sentados Itinerário Aqui Olha o salão Salão Dessa Joia Na época Olha que interessante O corredor Era bem mais baixo Quase um palmo De altura Que ficava As bancadas Que interessante Essa janela Tinha luz De leitura Entrando Entrando Na casa Quantos dos amigos Do canal Que já trabalhou Com isso aqui Imagina Mas ainda tem Alguns desses Restaurado Original Por aí Pelo Brasil Afora E alguns amigos E para quem Está restaurando Essa é a intenção Do vídeo Trazer aí De repente Você vê uma bancada Dessa para restaurar Vê uma peça Um retrovisor Desses que parece Ser simples Mas não é fácil De achar Estou falando De original Então de repente Ajuda Os amigos Do canal Essa é a nossa Intenção Poder ajudar De alguma maneira A mola Essa aqui tinha Pressão A mola Dessa Aqui está A frente Do garoto Para-brisa Não está quebrada Esse eu passo Por aqui Passei E ali tem mais Meus amigos Mas vamos voltar Voltar Para a gente Encerrar ali Mostrar o galpão Para vocês verem Só ter uma ideia Do tanto de peça Que tem ali Aqui mais um Ônibus Mais outro Lá atrás Então aqui é o lugar Para quem procura Peças Caminhão Eles tem até Tipo oficina Ali Uma fundelaria Restaurando Gabinha Então aí Já vende Coisa restaurada Para quem procura Coisa restaurada De repente Pode negociar Com eles Não sei qual é a parte Ali Acho que é tudo junto Esse é o contato Que me passaram Veio direto com eles Nem precisa falar Que viu no canal Não fiz parceria A intenção É fazer parceria Para ganhar desconto Nem dinheiro Nas custas De amigos Do canal A intenção A abençoar vocês Que Estão por aí Vendo Os nossos vídeos Aí aqui Vamos só dar uma passada Olha o diferencial Para vocês verem O diferencial Parte de peças Motores Tudo aqui Olha isso Para vocês verem Vamos dar uma voltinha Aqui Radiador Será que tem radiador Meus amigos Olha isso Olha isso Para vocês verem Radiador Carcaça De diferencial Vira-barquinho Coroa Pião 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 Pneus Mas quando eu venho Para o lugar desse Dificilmente Pneus É bom Tem alguns bons Na verdade Acabei de falar Que dificilmente É bom Aqui um recapado Que ainda está bom É o conjunto Tá bom Mais bloco de motores Motor completo Passar por aqui Volvo Enel Volvão Tá aí Desmontando Para vender peça Para tudo Olha aqui Esse aqui Esse aqui Está sendo vendido Esse carro Está até liso De lata Até liso É Acho que o motor Fundiu Está sendo vendido Desse jeito Aí Entrei no contato Diretamente com eles Eles vão passar o contato Quem deseja ver Rapaz Agora aqui O coração acelera 112 E 113 Também Esse é um guincho Sonho ter um desse Mas no toco Para puxar a carretinha Montar uma carretinha Do projeto missionário Olha que tanto De eixo Eixo de ônibus Para quem procura Rebaixado Rebaixar o Caminhão Quem gosta Dianteiro do caminhão Olha o Marco Polo Relíquio ali também Uma passadinha Já para terminar o vídeo Mas Filma ao máximo Que der para vocês Não sei quando Que eu Vou Voltar Que eu posso Voltar a filmar Aqui de novo Passar por aqui Tentar Ver a interna Desse Marco Polo Esse daqui Faz Painel de instrumento Está aí Não dá para identificar Esse aqui era Scan Eu acho Pelo jeito Quadrado Do painel Acredito que era um Scan É 112 Acredito Estou chutando Estou chutando Vou ver a ficha técnica Ele não fala Aqui Mas acredito Que pode ter sido Um Scania mesmo Esse carro Esse Marco Polo Aluga aí Para quem procura Só aluga De repente Parte de trás Está tudo empoeirado Normal aqui Pertinho de Maringá No Paraná Ó Matando a saudade Os amigos Pedi desculpa De novo Eu fico tremendo Eu me empolgo A câmera Nem sei onde Estou filmando direito Tanto que eu gosto Eu vou olhando Nessas coisas Olha aqui Rapaz Que top Onde ficavam As garrafas de café Isso aqui Isso aqui Ah não Lacraram É lacraram Ou está fechado Não abre mesmo Tem de aranha Tudo cobrindo Está parado Está vendendo Peça do carro Se tivesse um para-brisa Do lado do Carona Bom Eu ia negociar Com ele E ia levar Ele falou Aqui Ele faz uns Trezentos pilas Mais ou menos Um para-brisa Novo Não é muito caro Só mil e trezentos Só mil a mais Foi ver Então você imagina A diferença O valor de peça Que ele cobra Aqui Bem barato mesmo Tem muito mais coisa Para lá Muito mais veículo Muito mais carros Vocês estão vendo Mas essa é a intenção Se eu mostrar alguma coisa Eu vim atrás Disse aqui Eu quero dois retrovisores Do G6 Mas esse aqui Já tem dono Nesse carro Então isso aqui Não dá Mas olha que carro Paradiso Esse é o GV 1450 GVzão Porta central Carrão bacana mesmo Esse aqui Eu ia dizer que está à venda Então para quem procura E de repente É fácil De negociar Com eles Ó Do banheiro Vai para o banheiro Do GVzão 1450 Fica aqui Acesso Porta Aí está a porta dele Olha o banheiro aqui O acesso é ali Porque o banheiro dele Fica aqui embaixo Logo na entrada Do GVzão Carrão Ele está vendendo Ele está vendendo Eu não sei o valor Mas liga aí E vê Diretamente com eles Ó Conservadora Geladeira Esse aqui é o leito Meus amigos Carrão com encosto de perna Aqui é a porta De acesso Ao motorista Isso é Volvo Motor traseiro Volvo O motor está fundido Dele Parece ver o que ele falou Mas o dono está vendendo Desse jeito O cara não vai conseguir terminar Olha a bancada Isso aqui é aquele Que fica ali A cama ali Do Do motorista Ali embaixo Com meus pés Fica na parte de baixo Viram Paradisão De respeito Carrão caprichado No mesmo Tem mais uma conservadora Lá atrás Ou é geladeira Não sei A gente Veio aqui no final Aí Aberto Tirou o motor Tirou tudo Então para quem deseja E ele é janelado Ele tem ar-condicionado Não sei se está funcionando Mas tem ar-condicionado Aqui está o para-chocão dele E além de ter ar-condicionado Ele é janelado Então tem opção De abrir janela Essa é a vantagem Dá problema no carro Desce Com ar-condicionado Na viagem Você continua Os passageiros Só abrem Estão aqui Fechadinho Os passageiros Só abrem Continua a viagem Do mesmo jeito Para-choque Trazer Lá dentro Está o dianteiro Alguma coisa No cubo de roda É isso aí Meus amigos Eu vou encerrar O vídeo por aqui Tá bom Fica aí Minha gratidão O contato É direto com eles Nem precisa falar Comigo aqui no canal Obrigado a todos vocês Que nos acompanharam Até esse momento A gente quer encerrar Mas vai vendo tanta coisa Bomba aqui Bomba injetora A gente quer encerrar Mas vai vendo tanta coisa Que não para o negócio Mas agradeço a todos vocês Um grande abraço Deus abençoe Vindo para Maringá Passa aqui É perto de Maringá Quem vai para Santa Fé Antes da polícia Bem antes Logo na saída de Maringá Você vai encontrar Esse paraíso aí Para quem tem veículos usados E precisa de peças É um paraíso Sem sombra de dúvida Agradeço a todos vocês Um grande abraço Deus abençoe E até a próxima oportunidade Com mais uma garimpagem Espero ter ajudado Os amigos Que nos acompanham Com tanto carinho Aqui em nosso canal Fica aqui o contato Diretamente com ele É Valdir Urati Consultor Acho que esse é o número Não é, veja aí Liga ou manda mensagem E vão responder Diretamente com eles Deus abençoe 25 minutos de vídeo Está bom demais a correria Exercício está bom por hoje Até o próximo vídeo